Bem-vindo a bordo, eu sou Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. A velocidade tem algo que fascina o ser humano. Quem nunca se imaginou pilotando um carro de Fórmula 1 ou no cockpit de um caça-supersônico? Mas qual foi o mais veloz de todos os aviões? Foi ele, o North American X-15. E essa é a sua história. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o advento da propulsão a jato, e a perspectiva de aviões com velocidades jamais vistas antes, os Estados Unidos investiram no programa de aeronaves X, para testes do regime de voo logo abaixo da velocidade do som Mach 1, indo até pouco mais de Mach 3. E na sequência, no início dos anos 50, foram iniciadas pesquisas sobre os voos espaciais, e os problemas a eles associados, gerando-se a necessidade de um avião de pesquisa capaz de atingir velocidades hipersônicas, ou seja, além de Mach 5. Isso mesmo, mais de 5 vezes a velocidade do sol. E assim, em setembro de 1955, a fabricante de aeronaves North American foi selecionada para criar este avião hipersônico, com a equipe do projeto ficando sob a liderança de Charles Feltz. Equipado com um grande motor-foguete principal, a aeronave foi batizada DX-15, e o seu design inicial era o de um monoplano de um tripulante, o piloto, com uma asa trapezoidal, em média altura na fuselagem, com uma cauda em cruz, com uma grande barbatana ventral, quase do tamanho do estabilizador vertical e o leme. O avião usava controles aerodinâmicos convencionais para voar dentro da atmosfera. E esses controles eram as superfícies móveis do leme, e as horizontais na cauda, inclinadas para baixo, e que podiam ser atuadas diferencialmente, como ailerons para movimentos de inclinações laterais e curvas. Já para os voos no limite do espaço, sem a densidade do ar necessária aos controles aerodinâmicos, o X-15 tinha controles que atuavam em pequenos motores-foguete de manobra, localizados no nariz da aeronave, para inclinar esta para cima ou para baixo, e também para os lados. E nas asas, para rolagem, a inclinação lateral no eixo longitudinal do avião. E como iria atingir velocidades hipersônicas? O revestimento externo do X-15 consistia em uma liga de níquel-cromo especial, empregada para dissipação de calor, de modo que o aquecimento aerodinâmico causado pelo voo hipersônico na atmosfera ficasse em níveis suportáveis para o X-15, seus sistemas e o seu piloto. E no caso deste último, aliás, para ainda mais proteção térmica, o cockpit era feito de alumínio e era isolado da estrutura externa. Quanto à sua operação, por causa do consumo muito alto de combustível do seu motor-foguete, o X-15 não decolava como um avião normal, mas era levado como um míssel, preso sob a asa de um grande bombardeiro B-52, transformado em nave-mãe. Então, quando este chegava a uma altitude de uns 13.700 metros, numa velocidade de cerca de 800 km por hora, liberava o X-15, que só então acionava o seu motor-foguete e iniciava o seu voo. Dependendo dos objetivos de pesquisa do voo, o motor-foguete tinha combustível para 80 a 120 segundos de ação. E como cada voo durava de uns 8 a 12 minutos, o restante do tempo era feito sem empuxo próprio, terminando num planeio com um pouso tocando o solo a mais de 300 km por hora. E como a roda do nariz não era direcionável e o trem de pouso principal era de esquiz, não se usava uma pista, mas se pousava no leito de um lago seco, o de Rogers, próximo da base de Andrews e do centro de testes de Dryden. Mas havia outros lagos secos previstos na área para pousos de emergência. O programa do X-15, do qual se construíram apenas três exemplares, foi conduzido pela Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, com a participação da North America, a fabricante das aeronaves, e também da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos. Ao todo foram feitos 200 voos, sendo 199 com motor, ao longo de quase 10 anos de pesquisas. O primeiro foi em 8 de junho de 1959, apenas em testes de planeio sem motor a partir do B-52. Vieram depois 24 voos com dois motores foguete XLR-11, o primeiro destes acontecendo em 17 de setembro de 1959. porque o motor foguete definitivo, o XLR-99, ainda não estava pronto, o que só ocorreu em novembro de 1960. O primeiro voo com o XLR-99 foi no dia 15 do mesmo mês e foi seguido pelos 175 voos restantes do programa, até o último em 24 de outubro de 1968. Nas séries finais de voos, incluindo aquele em que o X-15 atingiu seu recorde de velocidade, foram instalados dois grandes tanques de combustível extras nas laterais da fuselagem sob as asas. E falando desse recorde de velocidade, ele foi registrado no voo de 3 de outubro de 1967 por William J. Pitt Knight, chegando a marca 6.7, mais de 7.200 km por hora. Consegue imaginar um voo nessa velocidade? Para você ter ideia, o avião a jato mais veloz já operado, o Lockheed SE-71A Blackbird, usado pela Força Aérea dos Estados Unidos para voos de espionagem até o final dos anos 80, chegava no máximo a metade disso, ali por volta de Mach 3.5. Já o voo de maior altitude de todos foi feito por Joseph Walker em 22 de agosto de 1963, atingindo 108 mil metros da superfície terrestre. E um outro dos pilotos de testes acabaria indo muito mais alto. O primeiro homem a pisar na lua, Neil Armstrong, foi um dos pilotos do X-15. E um dos seus voos foi o sexto mais veloz do avião-foguete, com Armstrong chegando a Mach 5.74, mais de 6.400 km por hora. O cara definitivamente gostava de desafios. Mas nenhuma quebra de barreiras vem sem seus sacrifícios. E é até notável que houve um único acidente fatal em todo o programa. Foi em 15 de novembro de 1967, quando o piloto Michael J. Adams perdeu a vida, quando o terceiro dos X-15 construídos entrou num parafuso hipersônico ao iniciar a sua descida, depois de ter passado de 81 mil metros de altitude, com a sua estrutura se desintegrando no ar por causa das forças físicas e os destroços caindo por uma área de 130 km², na área do Lago Seco de Mud, em Nevada. Segundo a NASA, o programa do X-15 teve uma contribuição valiosíssima para os voos espaciais dos Estados Unidos, incluindo os programas Mercury, Gemini e Apolo, da própria viagem à Lua, além também do programa dos ônibus espaciais, os Space Shuttle, e ainda permitiu experimentações em voo real de questões aerodinâmicas até então só analisadas em teoria ou laboratórios, como túneis de vento. X-15, o mais veloz avião que já rasgou os céus. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo! Música Música Música